Oi gente, o vídeo de hoje ele é um Dica BBB, esse quadro onde eu sempre dou dica pra vocês de produtos que são bons e super baratinhos e o Dica BBB de hoje é sobre esse delineador em gel da Belly Angel que tá fazendo o maior sucesso por aí e que eu comprei pra testar de verdade pra vocês. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra receber meus vídeos antes de todo mundo e me acompanha no Instagram que eu sempre posto as minhas primeiras impressões e outras dicas por lá. Vocês sabem que eu sou a louca do delineador, eu adoro passar um delineado, mas eu nunca havia testado um delineador em gel e eu posso dizer, gente, que pra minha primeira tentativa eu me dei muito bem. Eu vi várias desenhas dele antes de falar pra vocês e várias maquiadoras compararam ele com o Winglet, que é um delineador em gel, que é o preferido delas. Eu infelizmente não tenho ele aqui pra fazer a comparação pra vocês, mas eu vou mostrar todos os testes que eu fiz com essa belezinha aqui, gente. Vamos começar falando da embalagem. A embalagem dele é bem simples. Antes de você abrir, nas laterais ele vem com toda a composição do produto, mas as panciolas eu já tinha tirado, então, gente, dá um desconto. E ele, nessa tampinha, ele vem esse pincelzinho aqui, que já é um pincelzinho próprio pra você passar ele. Mas eu tenho uma reclamação pra fazer desse pincel. Como ele é pequenininho, você não tem tanta estabilidade e comodidade na hora de aplicar. Então ele é um pouco incômodo por conta desse pincel fininho. A textura dele, dá pra ver que ele é bem cremosinho. E ele tem uma textura que não é aquele brilhoso, brilhoso, mas também ela não é fosca. Ela é uma textura bem natural e já dá pra ver aqui na embalagem que ele é super pretinho. Agora na aplicação dá pra confirmar que ele fica bem pretinho e que na pálpebra ele não fica com esse aspecto totalmente fosco e nem totalmente brilhante. Ele é um meio termo, fica bem natural e dá pra ver que ele desliza fácil na pele. O fato dele ser mais pretinho não é bom só pelo resultado final, mas também na hora de aplicar. Porque você só encosta na pele e ele já marca, ele já deixa aquele visual bem completo e homogêneo. Não é daqueles que você tem que passar várias vezes pra que ele pigmente na pele. E no teste de carimbar, mesmo eu tendo acabado de passar, abrindo e fechando a pálpebra, ele não carimba. Quem tem pálpebra caída sabe que esse é o maior problema na hora de passar o delineado. Você passa e 5 minutos depois já tá tudo aqui em cima carimbado. Mas esse delineador ele seca muito rápido e logo depois da aplicação ele não vai carimbar na sua pele. Então a aplicação dele é realmente muito boa. Eu acho que quando você não tem muita facilidade no delineador, ele pode não ser muito indicado por ele marcar muito fácil. Mas se você já tem uma certa facilidade, já se vai fazer o delineado, pode apostar no delineador em gel da Belly Angel porque ele é muito bom. Mas não é só isso que eu vou testar. É claro que a gente vai testar durabilidade e resistência. Eu fiquei com ele o dia inteiro depois que eu apliquei. E dá pra ver aí que depois de cerca de 6 horas a maquiagem não tá intacta, mas ele tá ali intacto. Lindão. Preto na medida certa. Não borrou, não se botou. E dá pra ver mais uma vez que ele não carimbou a minha pálpebra. Mas agora, gente, a gente vai pro teste que mais me surpreendeu. É claro que eu fiz o teste da água. Pode ver que mesmo passando água e esfregando, ele continua ali intacto. Não borra, não sai e fica ali. E o melhor, passando o sabonete ele também não sai. Sim, gente, ele gruda na pele de um jeito que, minha filha, você pode chorar, pode cair uma chuva de sabonete e você vai ficar ali intacta. Eu fiquei apaixonada nessa belezinha aqui. Ele é ótimo e o melhor é que por ele ter essa consistência em gel, você não faz só aquele delineado fino. Você quer fazer grosso, você faz. Você quer fazer fino, você faz. Ele é mara. Você consegue ter essa versatilidade na hora do traço. Eu paguei R$5,30 nessa embalagem aqui, meninas. R$5,30 num delineador com essa qualidade. Eu comprei lá na Mauro, como eu contei pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, comenta o que vocês acharam desse delineador. Se inscreve aqui no canal pra receber os meus vídeos antes de todo mundo. E me acompanha nas redes sociais, que eu sempre posto outras dicas por lá. Um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho